e perguntaram tá aí ó a minha comunidade minha cidade tem um ronda corde para fora essa casa aqui botaram cerca coisa rara tem um hammer vamos ficar aí para fora quando assim que ela em baixo tem wx faz aqui sem cerca em cima explora comunidade aqui classe média operária todo mundo aqui operar aqui trabalhador